Bom dia, bom dia a todos e todas, meus irmãos, minhas irmãs, em mais um domingo em que nós nos encontramos aqui nesse mesmo Bate Canal. A Irene está aqui comigo, aniversariante da semana. Oi gente, bom dia. Legal gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro nosso aqui. E estamos falando sobre Jesus e a política, para muitos cristãos pode parecer uma associação absurda, né? Como é que Jesus pode ter a ver com a política? A propósito, eu dei uma aula ontem numa missão aqui em Curitiba, está aqui também na nossa página Teologia Pé no Chão, sobre Igreja e Reino de Deus, que vale a pena ouvir para quem quiser entender melhor o que nós pensamos, o que eu estudo e proponho aqui a respeito de Jesus. Esse é um curso dividido em quatro partes. Eu estou dividindo assim para poder analisar um fenômeno muito difícil de analisar, que é o poder. Se você quiser saber o que nós pensamos sobre isso, assista às duas aulas de apresentação deste curso, em que eu exponho alguns conceitos sobre poder. E aqueles conceitos são importantes para o desenvolvimento do curso. Na primeira parte desse curso, nós estamos estudando o poder sobre. Então, preste atenção nesses termos, né? Poder sobre, poder de cima para baixo. E depois, na segunda parte do curso, nós vamos estudar um poder sobre. É um poder também de dominação, mas está abaixo deste primeiro poder que nós estamos estudando agora. Para falar em termos simples, ou indo direto ao ponto, o poder sobre, no caso aqui dos Evangelhos, é representado pelo Império Romano. O poder sobre, o poder dominação, sob dominação, é representado pelas autoridades judaicas. Por quê? Porque elas estão abaixo do poder romano, mas elas ajudam a oprimir o próprio povo da Terra. Na terceira parte desse curso, eu quero falar sobre um poder de resistência. O poder contra a dominação. Porque, como eu falei nas aulas de apresentação, o poder é um fenômeno distribuído pela sociedade, que permeia todas as relações. Portanto, não podemos falar num povo sem poder. Aliás, o povo é o maior poder. Mas esse poder está constrangido, dominado, oprimido. Constrangido é leve. Oprimido. Porém, esta opressão não se dá num contexto completamente pacífico. Por quê? Porque o povo resiste. Essa resistência pode se dar em diversos níveis. Pode ser até uma resignação. Uma resignação total, como um conformismo. Tipo, não podemos lutar contra Roma. O que vamos fazer contra as legiões romanas? Não há poder disponível na nossa nação para fazer oposição à Roma. Mas essa contradominação, ela atinge também formas violentas. E todas estas formas estão presentes no Evangelho. Se elas não estão numa forma mais explícita, é porque as pessoas que leram o Evangelho pela primeira vez, ou as pessoas que estavam presentes quando esses eventos se deram na história, não precisavam ter esse conhecimento, porque era de domínio comum. Todos sabiam o que era viver sob o Império Romano. Na quarta parte deste curso, então, que eu espero seja o segundo semestre, eu quero fazer uma lenta análise, né? Quero analisar com muito cuidado como Jesus age dentro deste contexto, em que tem romanos como poder opressor, as autoridades judaicas como um poder que coopera com Roma, e com esta contradominação presente na sociedade. Essas diversas formas de resistência. Eu falei, se não me engano, na aula passada, que Jesus tem no seu grupo dos doze, não vou nem entrar nos outros grupos ao redor de Jesus, mas no grupo dos doze, um publicano, que é o ser, a pessoa mais odiada, talvez, pelos judeus, os judeus que resistem à dominação romana, e um zelote, que era um guerrilheiro, um tipo de guerrilheiro, um salteador, um franco atirador, um lobo solitário, que atacava o Império Romano por todos os meios disponíveis, com pequenas agressões, né? Como eles não tinham exército, eles não tinham poder massivo, o que que eles faziam? Eles boicotavam o Império Romano, criando muitas dificuldades para Roma, tornando muito difícil o controle da região, e contando com o apoio de todo o povo. Jesus, o nosso Jesus, o Jesus do Evangelho, o Jesus Mestre, o Jesus que foi crucificado, atua, digamos assim, ele atua, ele existe, ele se movimenta, ele prega, ele anda, ele ensina dentro desta rede de poderes. E é esse o objetivo do nosso curso, não apenas para que nós sejamos agora muito cheios de informações sobre os Evangelhos, mas para que nós possamos nos posicionar também, para que a gente seja capaz de compreender, de ver os poderes presentes na sociedade, tanto aqueles que nos oprimem de cima para baixo, como aqueles que se cooperam, se coligam para tornar mais pesada essa opressão, e as forças populares, e as diversas alternativas que essas forças populares encontram, desde resistência intelectual, por exemplo, até a resistência armada mesmo, a violência contra a violência. Quem sabe, assim, a gente, como cristão, possa cumprir melhor, agir melhor no mundo em que vivemos. Hoje eu estou terminando com vocês a primeira parte do curso. Qual que é a primeira parte do curso? O poder opressor, representado por Roma e seus representantes locais, os Herodes, os governadores, sendo o mais conhecido deles, o Pilatos. Pilatos governou a região por cerca de 10 anos, mas houve diversos outros governadores, inclusive no livro de Atos vai aparecer Festo, vai aparecer Félix, então outros governadores que são menos conhecidos, mas que também atuaram nesse momento da história. Esta primeira parte eu dividi em seis subsistemas. Eu estou usando muito a palavra sistema, porque a palavra sistema nos permite relacionar o mundo de Jesus com o nosso mundo. Lá havia um sistema, um sistema político, econômico, social, e nós também vivemos dentro de um sistema. Então a palavra sistema me permite colocar lado a lado o mundo de Jesus com o nosso mundo, ok? Então o objetivo final do curso é esse, é que a gente faça esses paralelos e então consigamos aplicar o ensino de Jesus. Mas como eu estava dizendo, eu dividi essa primeira parte do curso, esse primeiro sistema, em seis subsistemas. É claro que essa divisão em subsistemas é meramente teórica. Por quê? Porque na prática são partes de um todo, de uma máquina, que é a máquina romana. Estou usando a palavra máquina aqui como sinônima de sistema. Esses subsistemas, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui todos, é o político, representado pelos governantes de fato, o jurídico penal, que é aquele que tem o poder de impor o domínio e se você não se submeter, não cumprir as ordens desse novo senhor, você pode ser, inclusive, morto, banido. O poder fiscal, que atua junto com esse poder opressor. o poder militar, representado aí pelas legiões, pelas coortes, pelas centúrias, pelos soldados romanos presentes na região. Eu contei quatro aqui, militar, jurídico, político, aliás, jurídico, militar, penal, e na última aula, um subsistema que fica muito velado nas escrituras, que eu chamei de sócio-econômico. Poderia até ter subdividido e mostrado um poder opressivo social, que estabelece a sociedade em classes para excluir o máximo possível de pessoas e privilegiar uma minoria, e um outro econômico. Mas eu resolvi, por economia de tempo, para não ser muito longo, tratar como sócio-econômico, porque a economia permeia todas as relações sociais. Então agora eu poderia perguntar, e esta é a pergunta que nós vamos responder nessa aula, qual é esse sexto subsistema, esse último item que eu quero apresentar? E ele é um subsistema que está invisibilizado aos nossos olhos. Nós, modernos, ao contrário do povo do Evangelho, não temos um vocabulário, não temos um meio próprio de nos referir, de analisar, de visualizar este poder opressor. A gente até tenta, mas para fazer isso nós temos que apelar para superstições, para religiões, para esoterismo, e acaba ficando apenas como uma análise excêntrica. Ao contrário de nós, o povo antigo tinha uma linguagem para expressar este poder. E é isso, então, que eu quero fazer aqui, expressar esta esfera de poder, esse subsistema de poder, que, na verdade, acaba sendo não um subsistema, mas um supersistema, por cima até do Império Romano, que é o poder diabólico, demoníaco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, apresentar a linguagem do Novo Testamento para se referir a esta esfera de poder. Então, você pode, no final da aula de hoje, você pode decidir se é um subsistema, se é um sistema em si, ao lado de Roma, ou se é um supersistema acima do próprio Império Romano. Tá bom? Deixa eu me fazer aqui algumas explicações. É claro que nós, religiosos, estamos muito acostumados com esse vocabulário. Se a tua igreja não usa e abusa desse vocabulário, mas isso não impede que nós vejamos esse tema reduzido ao espetáculo nas igrejas que são ricas deste vocabulário. As igrejas pentecostais, neopentecostais, transformam isso num assunto espetacular. eu não quero aqui lidar com esta dimensão do fenômeno. Também não vou me ater a uma exposição teológica no sentido da teologia sistemática que tem um capítulo chamado angelologia ou demonologia ou diabologia. eu quero tratar do tema numa forma que talvez você nunca tenha ouvido que é relacionar esta dimensão da opressão não com o indivíduo não com aquela atuação micro mas com uma atuação estrutural com uma uma associação com os poderes opressores. Então qual é a teia a teia que une todos esses subsistemas num sistema global digamos assim de opressão que dá a esse sistema uma certa transcendência uma espiritualidade. então fique muito atento a esse recorte porque eu vou tratar desse tema ligado ao poder ligado ao poder de oprimir e numa abordagem também talvez um pouco fora do tradicional porque eu entendo que a forma como as igrejas e os cristãos de modo geral tem lidado com esse assunto não tem feito justiça a Jesus Cristo não tem feito não é compatível com a atuação de Jesus Cristo e não tem nos ajudado a enxergar esse super poder opressor ou ele é reduzido ao individual ao louco da rua que a gente fala é possesso ou então ao espetáculo do exorcismo é basicamente isso que nós conhecemos então a gente não consegue ver uma espiritualidade de opressão no sistema a gente não consegue enxergar isso de modo sistêmico a gente foi treinado para ver essa opressão no micro nível individual né e na espetacularização que se torna quase uma magia quase uma coisa de magos e feiticeiros mas não nesse nível que o evangelho coloca então talvez por causa disso você vai estranhar a maneira como eu vou colocar mas eu convido você a esta abordagem o evangelho os evangelhos tem uma riqueza de informações a esse respeito então a gente poderia dizer assim a gente percebe o encontro de Jesus com Herodes a gente percebe o encontro de Jesus com Pilatos então Jesus se defrontou com o poder político a gente consegue ver Jesus se defrontando com o poder de punir o poder de polícia o poder judicial a gente consegue ver Jesus trombando com o sistema fiscal a gente consegue ver Jesus trombando com todos esses poderes que eu já falei nas aulas anteriores mas se eu não abordar o confronto de Jesus com esse poder diabólico a nossa exposição no território que nós estamos estudando que é o território de Jesus o primeiro século na Palestina sob o Império Romano a nossa abordagem não estaria completa o vocabulário que o Novo Testamento usa para falar sobre isso é Diabo Satanás alguns nomes próprios como Beuzebú por exemplo alguns títulos como Príncipe Jesus falou Príncipe deste mundo e ainda e a palavra demônio então é Diabo Satan alguns nomes próprios como Beuzebú ou principalmente esse Príncipe um título de poder claramente não é um título específico e a palavra demônio A palavra Diabo deixe-me fazer uma pequena análise aqui para que você entenda como que nós vamos trabalhar A palavra Diabo ela é uma palavra grega que composta de dois termos o primeiro sendo Diá que a gente conhece aí em diversas palavras em português como Diagrama Diagnóstico Diâmetro Diá essa palavra diá tem a ideia de atravessar né então por exemplo se você tem um círculo e um risco atravessado ele está numa diagonal ou um quadrado ou um retângulo você tem um um traço que vai de ângulo a ângulo você tem um diá-go-nos diá-go-no né diagonal então essa seria a ideia de atravessar algo cruzar né a ideia vem então de opor a ideia de atravessar né por isso essa palavra é entendida como adversário porque a palavra diabo é uma palavra grega a tradução para o latim seria adversário aquele que se vira contra ad né virar para mim e versa então vira contra mim vira para mim né mas no sentido de oposição a palavra bolos bolos do grego diabolos né diabólico bolos né não tem nada a ver com bolos pelo amor de Deus né é a palavra é a palavra lançar que aparece aí por exemplo na balística né balo bolos né é a ideia de lançar então essa palavra significa significa algo que é lançado e corta o meu caminho é a oposição é o adversário ok há uma palavra paralela essa paralela é até engraçado né porque seria a palavra parabólos parabólos a parábola ao contrário de ser diabólos que é cruza lançado de modo a cortar meu caminho a parabólos é algo que é lançado paralelamente para ao lado né como o Espírito Santo paracleto né chamado ao lado advogado então a diferença entre adversário e advogado apesar de que o advogado pode ser seu adversário mas a palavra parábola significa lançada ao lado né no sentido do evangelho a palavra parábola é uma história que você coloca ao lado de uma lição que você quer expressar essa palavra parábola forma também a nossa palavra palavra parávala parábola palavra palavra né então veja como a nossa comunicação é algo que nos une é algo que nos associa é algo que nos humaniza e diabolos é aquilo que nos corta é aquilo que nos fratura é aquilo que nos separa para nos enfraquecer a palavra satã nada mais é do que a mesma coisa em hebraico então a palavra satã na verdade é uma palavra hebraica trazida para o grego do novo testamento meramente como é que dizemos meramente transliterada significa exatamente a mesma coisa adversário opositor aquele que se opõe aquele que impede o ser humano de realizar-se satã em grego ou em hebraico satã em hebraico satanás em aramaico então satã satanás é a mesma palavra e ela significa basicamente a mesma coisa então a palavra é é diabo e a palavra satã são sinônimas elas podem ocorrer assim completamente como sinônimas peraí só um pouquinho deixa eu achar aqui meu texto é peraí só um pouquinho eu estou com um texto eu estou com um texto ah tá achei eu estava com um problema aqui de achar minhas anotações bom a outra palavra que a gente vai colocar aí ao lado que aparece pouco no novo testamento é a palavra Beuzebu né que é na verdade a expressão usada para se referir a um digamos a uma divindade superior né deste mundo aí que o novo testamento chama de mal uma outra palavra usada no novo testamento é a palavra príncipe Jesus fala assim vem aí o príncipe deste mundo príncipe né veja que príncipe é uma palavra política a palavra Beuzebu também é uma palavra política porque que eu estou dizendo política porque tem a ver com poderes tá com poderes bom vamos em frente aqui uma outra palavra que o novo testamento usa para se referir a este fenômeno é a palavra demônio a palavra demônio apesar de começar com demo não tem nada a ver com democracia às vezes eu acho que os cristãos acham que democracia vem de demo demônio por quê porque a palavra no grego não é demos demoscratos democracia mas daimon como se fosse uma palavra até em inglês né daimon daimone daimonos que significa uma palavra usada no mundo grego uma palavra grega que não vem da teologia do antigo testamento e que significa pequenas divindades então vamos recapitular aqui a noção grega de daimonion por quê porque depois dos evangelhos a palavra daimon daimonos vai receber uma explicação completamente diferente os gregos pensavam que lá em cima era a morada dos deuses no curso que eu dei sobre o céu eu falo um pouco sobre isso essa esfera dos deuses é chamada de éter então ali em cima no mundo superior há os deuses com suas hierarquias com seus poderes com seu mundo próprio e esta esfera é chamada de éter é um ar diferente um ar puro um ar superior aqui no mundo é o mundo dos humanos então nós vivemos então nós vivemos na terra nesse mundo inferior da terra entre os deuses e os humanos há uma esfera chamada a er que nós traduzimos em português como ar por isso que o novo testamento vai dizer os demônios dos ares ou as potestades dos ares os principados dos ares por quê? porque a noção grega nos informa que entre os deuses e os homens os humanos havia uma miríade de pequenos seres pequenas divindades deuses inferiores e quanto mais baixo quanto mais perto de nós mais maus mais malignos mais destrutivos então o que que vem da mitologia grega da mentalidade grega que há uma uma mediação entre os humanos e os deuses por essas divindades e quanto mais perto dos seres humanos mais malignos mais maus isso ajudava o povo grego a cultura grega e todas as culturas ao redor do povo de Israel a dar uma explicação mística uma explicação espiritual uma explicação religiosa mitológica a toda forma de mal então não é muito claro na mitologia grega quem eles são de onde vem mas eles atendem a uma necessidade uma necessidade filosófica digamos assim uma necessidade antropológica de explicar o mal de explicar o mal em todas as suas formas então a doença a loucura a catástrofe a seca todas as calamidades todo o caos era causado por essas divindades inferiores sem contar que abaixo do mundo humano ficavam ainda aqueles mais perigosos ainda então essa é a cosmologia do mundo grego o abismo onde estão os seres mais baixos o mundo humano para o qual há uma certa esperança de subir ao mundo dos deuses ou pelo menos ser premiado pelos deuses essa miríades de seres que recebem esse designativo comum de daimon ou daimonion que seria uma forma de classificar esses seres que podem causar o mal mas também podem eventualmente causar o bem então na mentalidade grega tem aqui uma certa difusão uma certa digamos confusão sobreposição sobre como eles viam esse mundo espiritual a filosofia grega obviamente ajudou a sociedade grega a superar a mitologia dando uma explicação filosófica ao mundo dando uma explicação digamos mais racional ao mundo não racional como o iluminismo moderno obviamente mas como uma análise mais intelectual do mundo e então a mitologia grande parte da mitologia foi ficando para trás na pesquisa que eu fiz os autores dizem o seguinte nem a filosofia grega conseguiu superar esta mística do mal embora eles tenham tentado dar a sua explicação ao mal que é o grande problema do pensamento humano porque existe o mal porque o ser humano não vive em paz o que explica a presença do mal então nem a filosofia grega consegue superar isso o que eles fazem às vezes é considerar esses daimons como seres bons então quando você fala assim por exemplo a pessoa tem um espírito esperto um espírito inteligente nós hoje usamos essa linguagem mas a gente não está pensando numa entidade que baixou em alguém e deu a ela um espírito de inteligência ou uma inteligência a gente usa a palavra espírito nesse sentido difuso como se fosse uma atitude uma inspiração a gente fala assim a pessoa é espirituosa então isso é o máximo que os filósofos conseguiram eles conseguiram talvez de certa forma uma certa redenção desses seres dizendo não alguns são maus mas alguns são bons por exemplo Sócrates tinha um daimon o Platão tinha um daimon mas isso tem que ser entendido dentro da mentalidade grega não dentro da mentalidade judaica bom isso é o que nós podemos falar do entorno do evangelho do contexto filosófico mitológico em torno do evangelho agora eu quero fazer vou parar para ouvir aqui alguma coisa mas agora eu quero fazer um resgate de como os judeus lidavam com estas interpelações com esse problema do mal e é radicalmente diferente dos povos ao redor e dos gregos e da mitologia ao redor então tem um corte profundo entre o modo como o antigo testamento explica o mal e o modo como todos os povos ao redor tanto os povos cananeus os fenícios os egípcios os babilônicos os armênios os povos da Europa os persas todos esses povos tinham de certa forma um pano de fundo comum só muda o nome da divindade o culto a idolatria e tal os judeus tem um corte profundo eles tem uma mentalidade própria para lidar com essa questão e nós precisamos resgatar esta mentalidade porque é ela que jesus vai usar para então a gente poder fazer essa associação que é a nossa tarefa na aula de hoje tem outros nomes aqui que o mundo lembrou pai da mentira nos nomes bíblicos títulos coloquiais capeta tinhoso sete pés sete pés não conhecia chifrudo coisa ruim papai do chão também não conhecia isso tem um mundo de nomes tem um mundo de nomes capiroto isso e falso acusador então tem uma tem uma 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 miríade de nomes mas olha que interessante Mindu e demais irmãos e irmãs tem essa miríade de nomes que o Mindu lembrou aí tanto da bíblia como do conhecimento popular da sabedoria popular mostra que o povo comum o povo não instruído academicamente a sabedoria popular e até o povo intelectual mas apelando para um conhecimento digamos esotérico e tem seu próprio vocabulário para explicar esse fenômeno quem abriu mão de deste vocabulário para explicar o fenômeno é a racionalidade iluminista e portanto ela ficou digamos amputada ela não tem vocabulário para lidar com o mal ela caiu numa coisa numa numa mudez né num apofático né não pode falar sobre algo para o qual ela não tem vocabulário ela não tem teoria sequer para lidar com este problema tem também demônio né eu falo demônio que é o daimon que eu falei aqui parece que eu estou falando em inglês mas é o grego o Celso diz assim considerando o subsistema diabólico a espetacularização desse fenômeno no nível micro individual vem sendo uma constante no curso da história isso e isso invisibiliza invisibiliza prestem bem atenção nisso o a a a sua super atuação no mundo ele continua aqui a máquina diabólica se torna eficiente justamente por anestesiar entorpecer mascarar um subsistema macro política economia cultura e religião tornando da cabeça tornando o corpo da cabeça diabólica indireta e sutilmente o príncipe deste mundo acaba coordenando os outros subsistemas exatamente e a sua lógica é a invisibilização quanto mais invisível mais opressor no último comentário o Mindu isso foi lá no começo que ele disse as pessoas também se submetem a um poder tirano porque não sabem o que fazer com a própria liberdade é a história da servidão voluntária assim com certeza tem aí os fenômenos a gente vai ver sobre isso quando falar do povo né do povo gente muito bom eu quero fazer um resgate aqui da teologia do antigo testamento eu poderia afirmar assim de modo muito simples e sucinto né que vocês vão entender rapidamente qualquer pessoa que tem um certo conhecimento bíblico que o antigo testamento não usa nenhum desses termos grosso modo então a palavra diabo não é uma palavra do antigo testamento a palavra satã apesar de ser hebraica não é uma palavra do antigo testamento ah sim claro ela ocorre no antigo testamento mas o antigo testamento não tem uma teologia para lidar com isto por quê porque para a teologia do antigo testamento Deus é o único ouve ó Israel o senhor teu Deus é o único Deus só Deus é soberano e só Deus governa todas as coisas de modo que Deus é o soberano acima do bem e do mal e até para explicar o mal o judeu a teologia do antigo testamento vê acima do mal uma ação de Deus como juiz que pune então nem o mal tem sua força ou sua existência própria como uma divindade que deve ser cultuada ou pacificada então prestem atenção nisso ouve ó Israel o senhor teu Deus é o único Deus não há sequer uma linguagem para espíritos não há uma linguagem para demônios ao lado disso há uma proibição de invocar mortos de se comunicar com mortos porque nas religiões do entorno inclusive na religião grega esses daimons podem ter origem humana eles podem ser pessoas humanas muito ruins em vida ou pessoas que não foram devidamente sepultadas por isso elas davam grande importância ao luto ao sepultamento para impedir que essas esses seres né voltassem olha como a superstição é universal universal no sentido universal não no sentido eclesial como esses seres podem ter uma origem humana porque como eu disse as pessoas não tem um entendimento claro a respeito disso então eles cuidavam muito dos seus antepassados e esses antepassados tinham que ser cultuados lembrados rituais fúnebres e tudo isso e além desses seres o povo de israel é completamente proibido de adorar qualquer outra imagem porque é que os povos ao redor cultuam espíritos fazem rituais fúnebres como por exemplo as pirâmides do Egito e diversos rituais ligados aos mortos e porque adoram seus diversos deuses porque eles precisam dar uma explicação para os infortúnios para as desgraças para as tragédias então para cada tragédia humana há uma divindade a ser pacificada essa divindade tem suas exigências e então a religião dos povos ao redor está ligada a estas divindades uma forma de afastar o caos afastar a desordem estas divindades estabelecem a ordem política porque não há rei sem sacerdote nem sacerdote sem rei e não há rei sem uma divindade que lhe dê suporte então percebam como a idolatria e o cuidado com os poderes está diretamente ligado ao poder político toda a realeza antiga está ligada a uma divindade má que deve ser obedecida por meio dos rituais das feitiçarias das magias e da obediência ao rei da obediência ao rei qualquer desobediência ao rei qualquer insulto ao rei qualquer ato de rebelião de questionamento é motivo para castigos severos por parte das divindades isso de novo dei uma volta aqui para voltar ao mundo pagão o povo judeu é proibido de consultar mortos o povo judeu é proibido de invocar deuses é proibido de aplacar qualquer mal por meio de rituais e é obrigado a colocar se cara a cara com o seu deus que mesmo sendo deus medeia esta relação por um código de leis um código de leis que coloca todo ser humano em pé de igualdade a aliança do sinai não foi feita com moisés representando o povo não foi feita com arão foi feita com todos tragam todos diante de mim e deus fala vocês serão o meu povo eu serei o deus de vocês vocês serão para mim um reino sacerdotal que significa a a destruição da mentira da mentira do fake das instituições humanas da mentira da realeza e da mentira do sacerdócio não há nada a mediar há uma aliança se vocês cumprirem a aliança deus abençoa diretamente a sua terra a sua vaca o seu boi o seu servo o seu filho a sua mulher a sua videira e tal não há espíritos intermediários e se vocês agirem mal é o próprio Yavé eu lhes advirto que eu enviarei para o meio de vocês doenças e o seu campo não produzirá nada e vocês sofrerão pragas e vocês perecerão na mão dos seus inimigos e vocês vão cair na mão dos outros reis portanto dos outros deuses esta é a teologia do antigo testamento a respeito do tema do diabolos portanto nada é uma teologia negativa porque negativa porque não tem nada a dizer a respeito disso a não ser proibir a imitação da prática dos povos ao redor ok então com isso eu fiz um resgate do antigo testamento para o a chegar ao novo testamento antes de chegar no novo testamento nós temos um sincretismo o que é um sincretismo o sincretismo foi o encontro do povo judeu com os cultos dos povos como isso se deu por meio do exílio por meio da diáspora o povo judeu é espalhado por toda a terra e mesmo preservando a sua crença original convive tem que dialogar com estas crenças dos povos e então entra em contato com a mitologia grega e com a filosofia grega e diversos teólogos judeus vão tentar estabelecer um diálogo teológico com estas explicações da mitologia grega então há uma releitura do antigo testamento isso acontece no período interbíblico estou sendo muito rápido aqui depois você ouça de novo ou faça perguntas eu volto a esse assunto mas aqui eu preciso ser rápido para então mostrar no tempo de jesus como jesus lida com essa questão bom voltando lá então no período interbíblico há uma releitura há um encontro da teologia do antigo testamento com a teologia grega com o paganismo vamos dizer assim com a mitologia dos povos e então os judeus fazem uma releitura do antigo testamento e então é que vai aparecer na literatura tardia do antigo testamento a noção de satã a palavra satã só vai aparecer no antigo testamento nos últimos livros que foram escritos livro de jó livro de crônicas os últimos livros se você pegar uma bíblia hebraica você vai ver que o livro de jó o livro de o que eu falei aqui agora jó e crônicas que é basicamente as únicas tal alguns livros proféticos e tal por causa já do intercâmbio com os povos então esses nomes começam a aparecer mas mesmo assim há uma 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 nota teológica do antigo testamento que é a seguinte o judeu ele não faz essa abstração desse mundo etéreo a éter a etéreo aí de cima ele personifica ele percebe a monstruosidade nas máquinas políticas percebam que o Nabucodonosor não é apenas um imperador é uma divindade percebam que o Dariu Artaxerxes e todas essas personagens monstruosas do antigo testamento são diretamente associadas à inimizade contra Deus eles são rivais de Deus então ao invés do antigo testamento ficar pensando ai as deuses e as miríades não sei o que aí de cima ele tem uma pegada ele tem uma pegada materialista entre aspas secular política do mal assim como ele não adora o sol como divindade mesmo que o sol o queime ou ele não adora o Deus da chuva mesmo que a chuva a falta de chuvas queime a sua lavoura ou o excesso de chuvas inunde a sua terra ele secularizou a natureza ele está dizendo não o sol é um grande luseiro a lua é um grande luseiro e a chuva é Yavé que dá e o calor com certeza então essa diferença tem que ficar muito clara aqui por quê? porque nós vamos chegar agora ao mundo de Jesus e nós vamos encontrar o seguinte universo primeiro uma teologia do antigo testamento que vai renovar a aliança do povo com Deus Jesus é portador de uma nova aliança e ele vai encontrar também esta teologia do antigo testamento sincretizada com o a mitologia dos povos certo? então a gente poderia dizer ah Jesus expulsou o demônio daquela mulher Jesus expulsou o demônio daquele homem ah Jesus e tal como se Jesus fosse um exorcista ora os judeus também tinham exorcistas eles tinham magias eles tinham mandingas eles tinham como é que chama esses trecos superstição alho dente de alho poção mágica etc eles também tinham isso para curar pessoas e para expulsar um tipo de pagelança né eles já estavam bem evoluídos nessa questão isso então agora eu quero agora sim eu quero mostrar como o novo testamento vai lidar com esta questão e eu quero fazer isso apreciando então agora com vocês dois eventos chaves tá certo né professora posso falar eventos chave momento cultural né momentos chave ou momentos chaves tá correto né como a língua portuguesa essa encrenca da língua portuguesa né os gramáticos não se entendem então enquanto eles não se entendem as duas formas são aceitas né bom eu quero fazer isso então através de dois eventos chaves um é e este é o ato que orienta toda a teologia de Jesus aqui que é o o encontro antes de Jesus encontrar o endemoniado a endemoniada o gadarene etc Jesus vem ao Rio Jordão é batizado por João e o primeiro ato inaugural do seu ministério é junto ao povo junto aos multidões né após ter recebido aquela apresentação formal de Deus por meio de João né este é o meu filho amado e João fala este é o que havia de vir porque eu vi descer sobre ele o Espírito Santo o primeiro ato o ato inaugural do ministério de Jesus é ir para o deserto ser tentado pelo diabo e o diabo vai né então percebam o que vai acontecer aqui ele vai ser tentado pelo diabo e o diabo vai oferecer tem uma certa inversão da ordem a a entre Mateus e Lucas porque Mateus e Lucas narram a tentação de Jesus e Marcos apenas resume fala que ele foi para o deserto e foi tentado e tal estava entre as feras mas os anjos os serviram mas Mateus e Lucas vai desdobrar vai narrar esta tentação e vai mostrar que há pelo menos três diálogos entre Jesus e Satã e esses diálogos são colocados sob o pano de fundo da aliança do Sinai né é Deus que dá o pão no deserto é Deus que dá o pão no deserto é Deus que supre esse povo é Deus que guarda esse povo então o Satã ali está tentando Jesus para esta para esse sincretismo do espetáculo da magia da espetacularização das divindades que podem seduzir o povo ou que podem como foi falado aqui pelo Celso cegar o povo iludir essa coisa da magia esta coisa da ilusão e Jesus então resiste a Satanás citando para ele o pacto da aliança o pacto do Deuteronômio vai-te Satanás né porque assim está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás mas eu quero chamar a atenção para a terceira tentação em Mateus quando o Satã oferece a Jesus o Império Romano e talvez você nunca tenha percebido que quando o Satã fala deixa eu pegar aqui o texto quando o Satã fala mostrou-lhe todos os reinos do mundo a gente hoje eu e você que conhecemos o globo né e o pessoal da terra plana também que conhece a terra toda né embora ela seja plana para eles mas não importa a nossa mentalidade hoje vai pensar no planeta seja redondo ou plano vai pensar no planeta mas se a gente pensar com a mentalidade do primeiro século quando se fala todos os reinos do mundo é o Império Romano porque todos os reinos do mundo todos os reinos que importam estão sob o domínio de Roma então é César que aparece aqui personificado em Satã dizendo todos os reinos do mundo são meus e eu te darei se você aceitar os meus termos e Jesus então Mateus 4 né Mateus 4 versículo 8 levou ainda um monte muito alto monte na Bíblia figura de poder muito alto supremo né o Everest do mundo e Diná mostrou para Jesus toda a bacia do Mediterrâneo desde a Grã-Bretanha até a Síria né o Egito o Norte da África toda a Europa Sul né tudo o que importa tudo é meu o que que está subentendido aqui que César adora Satã e por isso tem o controle de todos os reinos do mundo com sua glória com sua glória fake e Jesus então aqui rompe com esse sistema dizendo ao Senhor teu Deus retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto este esta narrativa da tentação de Jesus pode ser lido então como um confronto político eu não estou aqui encobrindo a figura diabólica nem a figura satânica nem demônica eu não estou tentando encobrir pelo contrário estou mostrando como o Evangelho desmascara o verdadeiro poder que oprime aquele homem que está lá em Roma aquele homem que se faz chamar Deus filho de Deus aquele homem que alcançou todo o poder sobre o mundo conhecido aquele homem que leva o título de príncipe do mundo nada mais é do que um joguete na mão de Satã uma máquina operacionalizada por meio de todas as esferas de todas as estruturas para desumanizar os seres humanos inclusive aqueles que se prostraram perante a sedução do poder o César é mostrado aqui como aquele que repetiu a tentação do Éden ora o que é como é que o Antigo Testamento explica a desgraça do ser humano o ser humano quis ser como Deus o ser humano foi criado para ser imagem e semelhança de Deus esta é sua glória esta é sua plena humanidade o que é que a serpente não o diabo não Satã você que está dizendo o Antigo Testamento não dá nome aquele ser apenas fala de uma astúcia que seduziu o ser humano para ser como Deus e o ser como Deus é a origem da mentira porque para ser como Deus é necessário desenvolver uma idolatria de si e esta idolatria de si é externalizada no ídolo e este ídolo faz com que eu me eleve acima dos meus semelhantes e então está iniciado o processo da opressão o que este versículo está nos mostrando é que o César e tudo que ele representa é um homem seduzido por Satã é a velha serpente o sedutor dos povos que divinifica um ser humano e por isto mesmo o diaboliza o sataniza por quê? porque ele é uma mentira quando Jesus lá no final do seu ministério já pulei para uma terceira menção eu falei duas já mudei para três quando Jesus lá no fim do seu ministério fala vem aí o príncipe deste mundo você não fica sabendo mas eu vou lhe lembrar agora para quem já sabe vou invocar essa memória para quem não sabe então estou informando que o título formal o título real do César não é imperador a palavra imperador nós que usamos a palavra a palavra formal o título formal de César é príncipe deste mundo príncipe dos homens o que significa a palavra príncipe o primeiro dos homens o mais elevado dentre os homens palavra diabólica palavra diabólica então o príncipe não significa o que nós hoje pensamos o príncipe hoje hoje é um boneco de cera é o pinguim não manda porcaria nenhuma mas no império romano a palavra príncipe quem criou a palavra príncipe foi o César então quando Jesus diz vem aí o príncipe deste mundo ele está satirizando ele está desmascarando a estrutura a espiritualidade a transcendência dessa estrutura que engloba todo o império romano com isso eu mostrei para vocês o enquadramento teológico que o novo testamento dá a opressão acima e além e atravessando diabolando cruzando e se opondo a toda dignidade humana a uma transcendência que está no ar porque está no ar porque não pode ser presa não pode ser reduzida não pode ser identificada a nenhuma estrutura em particular não pode ser personificada num único homem este diabolismo opressor é maior do que césar assim como o trumpismo é maior do que trump assim como o hitlerismo é maior do que hitler assim como o bolsonarismo é maior do que bolsonaro esses homens são apenas instrumentos da máquina de opressão mas há uma transcendência perante a qual eles já prestaram o seu culto e ao aderir a esta mentira se tornam títeres da máquina da opressão então onde está o império romano onde está o império romano está na legião na legião romana se a gente eliminar a legião romana a gente destrói a lógica não está em herodes não se tirar o herodes vem outro onde está a máquina que mata onde nós temos que atacar para desarticular para derrotar a lógica opressora Jesus vai dizer que ela transcende o conjunto dos homens ela transcende o conjunto das estruturas ela se torna então agora um supersistema que abarca tudo e transforma todas as instituições humanas até as boas numa máquina de matar pode parecer que o César por ser o príncipes o primeiro homem do império vive o melhor dos mundos não vive se você analisar só os Césares do primeiro século vários quatro se não me engano ou mais pelo menos quatro morreram assassinados que mostra que esta máquina de matar mata desde o César alguns são mortos pelo filho outro pelo criado outro pela mulher outro pelo general entendeu mata desde aquele que se prostra e o adora até o último escravo lá nas galés lá nas no coliseu de Roma esta máquina de desumanização e de opressão qual é meu objetivo em invocar aqui a tentação de Jesus a colocar esta mente satânica diabólica como a mente por trás das estruturas de opressão e quando eu digo opressão eu não estou falando assim ai reduziram meu salário e tal não estou falando desta opressão que desumaniza onde ela se manifestar aí está o príncipe deste mundo aí está o maligno em operação pode dar o nome que quiser supremo tribunal federal né república federativa não sei das quantas procuradoria bababá bababá defensoria do não sei o que não sei o que todas elas em algum momento podem ser cooptadas como um órgão autoimune né que passa a atacar a sociedade e agredir e destruir aqueles a quem ela deveria proteger então toda essa farsa do império romano o direito romano o senado romano a economia romana as os navios a exportação a produção o sistema o sistema tributário tudo isso que parece a suprema realização humana a pax romana né toda esta glória romana Jesus mete a mão nesse negócio arranca a máscara e mostra a malignidade que se esconde por trás dela com isto Jesus nos dá um instrumento fatal contra a opressão a opressão transcende o conjunto da humanidade não desresponsabiliza não isenta de responsabilidade a humanidade obviamente nós somos uma fé que não renuncia a responsabilização humana quer no nível individual quer no nível coletivo nós defendemos a responsabilização humana em todos os níveis mas Jesus desmascara esta nossa farsa para mostrar que quando nós nos unimos para oprimir nós geramos uma espiritualidade demônica esta espiritualidade demônica diabólica é exatamente aquela que nós criamos quando abandonamos o nosso status criaturístico de criatura e aderimos a farsa da idolatria do reino da superioridade da casta da desigualdade toda desigualdade entre nós é uma mentira e portanto desumanizante e portanto diabólica nós a criamos para o bem pretensamente mas o Walter Wink um dos autores que eu sigo depois eu coloco ali infelizmente tem pouca coisa dele em português ele fala tudo o que criamos no instante seguinte se emancipa de nós e passa a integrar esse super sistema que nos escraviza então a escravidão não está apenas lá nas galés está de César para baixo porque agora César cria uma máquina que é maior do que ele que o mata que o desumaniza também desumaniza porque ele não é Deus mas ele é obrigado a manter a farsa da divindade para se proteger o César também usa toda essa sua glória porque na verdade é um fraco e precisa de todo aquele aparato para se proteger então Jesus está aqui desmascarando quando ele coloca os reinos do mundo como uma oferta de Satã enquanto a teologia romana diz que o império romano é a glória dos deuses é a obra dos deuses Jesus arranca essa máscara e diz vocês são a arquitetura de Satã e quando ele fala vem aí o príncipe deste mundo ele está dizendo César não é o príncipe ele arroga para si o príncipe mas ele não sabe que ele para ser o príncipe visível aquele que os homens veem que seduzem as sociedades é na verdade alguém que já se prostrou a uma mentalidade que por fim vai destruir ele próprio transformou ele numa máquina de matar quando Jesus arranca desculpem quando Jesus arranca essa máscara ele está expondo as entranhas da máquina de opressão ela usa nossa economia nossa política nossas instituições nossas leis ela usa tudo para no final desumanizar é esta a grande revelação de Jesus todo o ministério de Jesus que você fala ah Jesus curou Jesus libertou Jesus não sei o que se dá dentro dessa lógica das vítimas concretas das pessoas dos homens e das mulheres mais violentados por esta máquina diversas doenças que Jesus curou eram doenças resultantes do sofrimento humano o sofrimento é capaz de causar cegueira é capaz de causar loucura é capaz de causar paralisia é capaz de causar doenças mentais hoje nós sabemos isso basta olhar agora o que vai acontecer com a Ucrânia as doenças que vão surgir ali por causa da dor por causa da opressão por causa de terem visto o sofrimento a máquina bruta de matar então é este esta mentalidade que é desmascarada então quando Jesus liberta Maria não é uma pessoa que está possessa de espírito imundo e tal é sim mas é mais do que isso é uma vítima da desumanização e o cego e o mendigo vítimas da desumanização cada um daqueles homens e mulheres que Jesus curou são vítimas fatais da máquina de matar porque é que as nossas cidades estão cheias de loucos porque não podem suportar a realidade do mundo porque tem que se dopar de álcool ou de drogas por que tem que dar largas a sua loucura senão porque são vítimas de certa forma de uma máquina de matar que nós chamamos república federativa do Brasil belíssima constituição federal do Brasil assembleia constituinte câmara dos deputados senado da república excelentíssimo senhor senador da república excelentíssimo senhor governador vai fazer uma manifestação na frente do palácio vai lá reclamar suas necessidades pra você ver a violência que ele vai desencadear a máquina a verdadeira face assim como o império romano usava as suas tropas grita grita expõe a sua dor para esta máquina vá lá dizer que você é um cidadão igual perante a lei vá protestar por um direito vai dizer que teu salário é baixo que o imposto de renda está te empobrecendo ou que a gasolina está cara demais pra você ver o verdadeiro satã que você vai não nos ares não no abstrato onde a religião o colocou mas nas máquinas nas máquinas que matam que desumanizam que levam o ser humano a loucura que o transforma num animal como diz aquela poesia agora não lembro quem porque eu sou péssimo com nomes né vi uma criatura revirando o lixo parecia um animal parecia um bicho meu Deus era um ser humano né e todos nós que ainda não estamos revirando o lixo nos agarramos ao nosso lugar social porque nós sabemos que se nós adoecermos se nós tivermos qualquer contratempo este mesmo sistema a quem nós servimos com nossa pele com nosso sangue acaba de nos matar aliás seria bom que morressemos logo porque alivia o déficit da previdência né então irmãos Jesus arranca a máscara das nossas beldades né ele arranca a máscara e é isso então esse então era o meu objetivo hoje de mostrar pra vocês este sistema totalizante esse sistema que eleva um de nós para ser semidivino a lógica da idolatria que se opõe completamente a lógica de Jesus Cristo né a minha fala de ontem lá se vocês quiserem assistir é exatamente essa defrontação quando Jesus fala o meu reino não é segundo a lógica de vocês é chegado o reino de Deus e vocês não tem mais como parar isso que eu vim trazer vocês não tem mais como parar por quê porque eu vim chamar vocês ao pai o titular deste novo reino é um pai filha tua fé te salvou venha filha não é um ditador não é um exato exatamente poderia ser um super poder mais terrível do que César e Jesus fala não meus filhos é o pai do céu que te dá pão você não precisa mendigar para César olha comecem aí vocês repartindo vocês resistam a César resistam a isso eu vim chamá-los para uma nova ordem para um novo modo de ser e vocês carregarão de novo a imagem de Deus e então Jesus veio fazer essa nova aliança esse novo contrato social porque esse que está aí parece bonito parece que nós devemos adorá-lo porque ele garante a nossa subsistência embora mate alguns de nós né Jesus desmascara esse monstro Jesus abre as entranhas deste monstro e diz há um pai no céu que quer recolher vocês novamente que quer transformar vocês de novo numa família humana então eu queria terminar esta primeira sessão mostrando como Jesus desmascara o invisível porque o César eu posso ver a legião romana eu posso ver o publicano eu posso ver o governador eu posso ver mas a espiritualidade por trás essa transcendência por trás que está no ar que não é palpável que eu não posso pegar esta nós precisamos que o Cristo desmascare porque como César o Celso falou agora pouco César não Celso falou agora pouco a lógica desse sistema é a invisibilidade quanto mais invisível mais opressor quanto mais você acreditar na democracia quanto mais você acreditar que política é uma porcaria que você não tem que se envolver com isso que foi Deus que quis que foi Deus que escolheu que é Deus que quer assim Deus que colocou lá só Deus tira ótimo para o monstro ótimo para Satã é exatamente isso que ele quer exatamente isso que ele quer porque aí você é a vítima mais fácil e todo ditador quer um povo dócil não quero um povo que pense um povo que pense mas peraí por que que eu trabalho 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 e não consigo o que é que me impede qual é esse diabolos qual é essa ideologia que cruza o meu caminho e me impede de ser humano olha o diabolos da nossa cultura essa ideologia que como eu falei no início da aula cruza o nosso caminho se opõe a nós e diz não onde é que você vai onde é que você vai olha o teu lugar cara se coloque no seu lugar você está querendo o que não reclame trabalhe Brasil acima de todos você tem que construir essa pátria grande você tem que amar a bandeira do seu país mesmo que ela consuma você e mate você esta palavra que nos atravessa e que nunca promoverá a nossa realização nunca nos reconhecerá como seres humanos dignos nunca nos permitirá sentar na mesa como iguais e repartir o pão nunca porque aquele lá tem direito a 10 pães e você ainda não tem o seu pão mas o que você está fazendo que você não tem seu pão você não se esforçou o suficiente esta máquina de matar é a mente de satã as igrejas ficam colocando satã como invisível etc e etc eu estou apresentando aqui para vocês a palavra de Jesus a palavra de Jesus é eu sei quem você é eu sei quem você é eu sei as tuas intenções né toda essa glória é falsa é mentira e Jesus é que veio trazer a própria glória como João falou vimos a sua glória que glória se você vir o Herodes vestido de roupas de ouro aquilo é glória mas aquele homem galileu aquele homem franzino aquele homem com cara de judeu que glória a glória da humanização a glória de resgatar em nós a dignidade do ser humano e isso não tem mais como parar uma mente liberta é uma conversão e isso não tem mais como viver você está mostrando você está abordando esse tema de demonismo poderes demoníacos de uma forma diferente completamente diferente do que a igreja aborda macroestrutural a igreja transformou isso num espetáculo e fatura com isso fatura muito e desvia do verdadeiro desvia completamente exatamente por isso que Jesus Jesus desmascara e hoje tem que ser desmascarado na igreja exatamente esse poder exatamente alguém até comentou aqui mas os pastores gostam de muito deixa eu achar o comentário aqui os pastores gostam é de muito dinheiro então aqui ó muitos pastores estão preocupados só em ter dinheiro a Marilene Lara trocaram Jesus por dinheiro muito dinheiro irmãos de uma maneira bem curta e não vou dizer grossa porque não é mas de uma maneira bem curta e elegante e verdadeira pelo menos onde se manifestar a opressão aí está o reino de satã por isso os discípulos disseram o mundo jaz no maligno Jesus Jesus quando falou vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo o nosso objetivo como cristãos é desmascarar e denunciar esta máquina onde quer que ela se esconda inclusive inclusive e principalmente na religião porque a religião se configura como a mais a 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 forma de dominar ninguém ninguém domina um povo se não o dominar aqui aqui na mente no coração integralmente nem a ideologia nem a ideologia consegue dominar de modo total porque aqui dentro aqui dentro eu ainda posso cumprir ou atender formalmente os gestos que tem que fazer as palavras que tem que falar mas a religião não porque a religião me alcança por dentro então toda religião inclusive a nossa digo isso com a autoridade de Jesus Cristo inclusive a nossa inclusive o evangelho de Jesus Cristo pode ser deturpado como Satã fez citando a palavra de Jesus contra Jesus para oprimir então onde ela se manifestar pode ser no poder pastoral nas estruturas eclesiais na família nas estruturas públicas nas organizações dentro da sua própria casa entre marido e mulher entre pais e filhos entre mais velho e mais novo entre mais rico e mais pobre entre branco e negro é onde se manifestar aí está o poder sobre e o poder sobre todo poder sobre de humano sobre humano de humano acima de humano é desumanizante e portanto diabólico essa é a tese que eu estou defendendo nesse curso diabólico satânico satânico porque nunca jamais promoverá a dignidade humana nunca jamais por isso é a mentira e por isso Jesus vem com uma mensagem completamente nova a mensagem da verdade vocês são iguais vocês são iguais e contra a verdade ninguém pode vocês são iguais olha para as pessoas ao seu redor vocês são iguais já se tentou de tudo para classificar as pessoas pela cor da pele pelas posses pela origem pela religião pelo não sei o que por tudo se é homem se é mulher etc etc olhem uns para os outros gente nós somos iguais essa é a verdade aquilo que a constituição federal do Brasil fala todos são iguais perante a lei é a verdade por que essa verdade não é cumprida de fato porque ela é cooptada pela mentira e nós aderimos a mentira por que porque a mentira nos privilegia não importa se lá embaixo no fundo do poço ela está matando nossos irmãos os abéis né se eu Caim estou me dando bem neste mundo o que me importam os abéis o que me importa os pequenos os pequenos não importa cada um que se vire meritocracia cada um se vira né e assim nós por nossa cegueira por nosso comodismo alimentamos a máquina de matar e colocamos nossas igrejas nossas instituições nossa teologia a serviço da máquina de matar estou vendo cada vez mais pessoas dizendo quero ser cristão admiro Jesus Cristo mas não consigo achá-lo eu ando de igreja em igreja e não a igreja não deixa é eu chego lá parece que eu estou no clube parece que eu estou na faculdade parece que eu estou numa sessão de autoajuda eu saio de lá do mesmo jeito tem uns comentários aqui que eu quero ler sim e eu já estourei meu tempo Celso diz Jesus rejeitou a oferta do império romano mas a igreja instituição independente da denominação aceitou essa oferta veja a fala de um pastor como Silas Malafaia por exemplo ele demonstra uma fala imperial de turbulência de violência contra seu próprio rebanho e o rebanho segue pelo medo que o poder imperial impõe exatamente agora nós estamos pelo menos iniciados nessa visão de Jesus para desmascarar estas engrenagens o céu se lembra muito bem que a igreja aceitou grande parte da igreja obviamente as pessoas vêm reclamar comigo você está generalizando e tal eu estou falando dessa igreja visível as grandes corporações elas aderiram em maioria ao império e passa a operar como ideologia do império dando suporte ao império quando nós deveríamos ser o primeiro grupo a desmascarar estas engrenagens e trabalhar pela dignidade do ser humano o José Moreira diz assim infelizmente eu vejo muitos ditos cristãos idolatrando políticos e ainda os chamando de homens de Deus exatamente tudo isso pertence à lógica tudo isso pertence a essa espiritualidade do sistema essa 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 messianidade sem falsos porque não estou veja eu não estou personificando uma pessoa como eu falei aqui ao longo da minha fala se Bolsonaro for derrotado nas eleições desse ano é candidato pode ser eleito pode ser derrotado não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor o movimento que ele representa não não está posto a grande parte da sociedade adere a esta sedução quer manter esse estado de coisas e nós nós que estamos vencendo nesse jogo nós que conseguimos pagar as contas morar trabalhar produzir e comprar porque a crise ainda não bateu na nossa faixa já bateu em alguns e não em outros nós corremos o risco de cooperar para esse estado de coisas mas aqui de novo eu chamo a palavra de Jesus vai-te satã vai-te leviatã beuzebú vai-te o senhor te repreenda somente ao senhor nosso deus adoraremos para fazer isso eu tenho que olhar para o lado e reconhecer todos os seres humanos como iguais a mim se não não tem como adorar a deus se não esse deus que você fala é um ídolo é o deus do império como joão fala muito claramente só posso adorar a deus junto com meus irmãos pai nosso pai nosso ou é rei meu senhor meu rei e aí ele massacra cada um individualmente ou então o pai é nosso o pão é nosso a libertação é nossa a água é nossa os bens são nossos e aí ninguém tem que ir para a fila do osso ninguém tem que ir para a fila do osso exatamente a Tatiana diz assim a máquina continua a matar terrivelmente vemos não só pelas guerras mas os serviços pesados que diariamente exato a que são subjetivos imigrantes os pobres as massas em nível mundial isso tem desencadeada doenças crônicas terríveis sem falar dos impostos exagerados que fazem as pessoas apenas trabalharem para pagar os impostos e comer a máquina é terrível mata a sério nossa esperança é o Cristo que desmascara que morreu e ressuscitou a aula de ontem foi sim maravilhosa linda explanação e ensino maravilhoso e depois ela diz também na aula de hoje nossa que aula maravilhosa todas as igrejas deveriam ouvir isso não conhecem isso nunca é falado olha o que ela diz aqui não conhecem bem o inimigo contra quem estão lutando exatamente transformaram em espetáculo todo mundo conhece o demônio que grita que dá entrevista e etc se reduz a isso se reduz a isso ao espetáculo e com isso perdem veja irmãos vou fazer aqui uma amarração da aula a teologia do antigo testamento nunca deu esta atenção a essas divindades a esses espíritos Jesus também não Jesus não é um exorcista como os rabinos eram Jesus foi direto ao ponto aonde todos viam o divino ele rasga aquela máscara e fala aqui está o bicho é daqui que vem a doença a pobreza de vocês é aqui que está o que adianta expulsar o demônio lá do do pobre garoto lá que está espumando a boca e devolvê-lo a máquina que vai matá-lo que vai tomar a terra dele e que vai matá-lo que lógica tem isso por isso Jesus Cristo veio trazer uma mudança de mente mudem a mente porque Jesus Cristo encarna e representa uma nova ordem de coisas e falam venham comigo me sigam me sigam o império não pode nada contra vocês o império não pode nada contra vocês nada a morte de Jesus mostra o comprometimento de Jesus com o ser humano Jesus acredita tanto no projeto de Deus de dignificar o ser humano que ele enfrenta o império romano até a morte para mostrar a todos nós que não precisamos ter medo desta máquina que está aí porque ela é falsa mas o reino de Deus esta é a crítica do antigo testamento o reino de Deus virá contra todas as bestas olha a crítica pesada do antigo testamento contra todas as bestas isso que vocês chamam de império divino império dos deuses para a crítica do profeta era um monstro terrível que pisa mata e destrói mas quem é que vai vencer o monstro um monstro maior do que ele mais terrível do que ele que tem mais ogivas nucleares do que ele não um como filho do homem e o reino foi dado aos filhos do altíssimo aqueles que disseram não a César não a mamon não a esta lógica da opressão para dizer sim ao ser humano para olhar ao menor de nós e dizer vem aqui cara você é igual a mim se esse cara quer se colocar acima de mim dizer desce daí cara desce daí você é só um ser humano igual a mim e aqueles que o sistema colocou abaixo de mim para eu pisar e me tornar um agente do império dar a mão a essa pessoa puxá-la para cima e falar vem cá cara você também é criado pelo mesmo Deus que eu esse pai é nosso senão você se torna uma agente de satã e não fique chateado não porque Pedro quando tentou diabolar o caminho de Jesus atravessar o caminho de Jesus e dizer não, não, não não, não isso não Jesus falou sai para trás de mim satã sai do meu caminho pedra de tropeço obstáculo sai da minha frente porque você não pensa como Deus pensa como homem olha aí o pensamento humano diabólico olha aí o pensamento humano erigindo estruturas diabólicas e olha aí o chamado de Jesus para que nós moldemos a nossa mente não há escapatória ou você rompe com esse sistema e se deixa convencer pelo espírito de Cristo ou você é agente do império da desumanificação desumanização do ser humano do seu semelhante e se você desumanizá-lo você também se desumaniza esse é o jogo ou fazemos tudo junto ou nos libertamos juntos ou perecemos juntos não tem saída eu quero concluir com um comentário que eu lembro que você fez ontem para mim exclusivo gente mas que eu lembrei agora que pode ser você disse que o fato de Jesus distribuir pão para os campesinos para aqueles que deixaram as terras para aqueles que estavam seguindo Jesus desesperados pela fome quem vem acompanhando o curso sabe que contexto os outros subsistentes e você disse que Jesus o fato de Jesus que também você falou na outra aula passou fome ter distribuído pão multiplicado o pão para aquele povo era um ato gigante contra César de resistência era uma denúncia não sirvam César por causa do pão exatamente para mostrar que o reino de Deus é diferente veja eu espero que estas aulas abram os evangelhos para vocês para que quando vocês virem agora Jesus socorrendo a mulher encurvada o gadareno olha o gadareno o gadareno é a terceira referência que eu ia falar mas eu já falei em outra aula meu tempo já estourou olha o gadareno o gadareno é a vítima última é a cara do que o império romano pode fazer com um ser humano transformá-lo num bicho num monstro e quando Jesus pergunta para ele qual é teu nome ele fala meu nome é pentágono meu nome é forças armadas meu nome é bop meu nome é tropa de elite porque somos muitos é isso é a desumanização completa é o caveirão é a desumanização completa são os corpos animalizados destializados crivados de bala mortos nas vielas lançados nas valas é esse o nome esse é o nome então ao invés de aderir ao culto pagão das forças místicas do universo a teologia judaica que é encampada por Jesus dá rosto a essas vítimas e Jesus fala Jesus o repreende e ali tem uma sátira ao império romano porque o porco era símbolo da legião estacionada na síria e Jesus então representa ali naquele ato drama né esta libertação e então aquele homem em seu perfeito juízo plenamente humanizado senta-se junto com Jesus e ele fala então agora eu tenho que andar contigo Jesus falou não volta pra tua família e liberta eles também diga o que Jesus fez com você diga que você não precisa ter medo de César nem das legiões diga que Deus dá o pão invoque o pai do céu e ele te dá o pão reparta com seus irmãos e você os tirará das garras do império cada copo de água cada prato de comida cada peça de roupa cada calçado cada ato para humanizar aquele que o sistema está matando é um testemunho do reino de Deus e César cairá eu falo isso e as pessoas pensam assim ah tá profetizando não não tô profetizando tô apenas usando a lógica do evangelho o império cairá porque é da lógica do império cairá e ele sabe que cairá por isso inventa mentiras mais a ilusionistas porque sabe que cairá sabe que seus dias estão contados sabe que não dá para construir nada na base da mentira um dia esse sistema se voltará contra eles próprios e eles perceberão que também foram desumanizados que também não são divinos não são intocáveis o covid pega o rico também a seca o superaquecimento global também vai atingi-los eles não tem para onde fugir eles não tem como pegar uma nave e ir lá para o planeta onde tem a ema não tem então esse sistema vai cair e o reino de Deus prevalecerá bom já estourei todo o meu tempo próximo domingo começamos uma nova sessão tchau para vocês boa semana tchau gente boa semana tchau 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 tchau